Olá, meus amigos aqui do canal do YouTube André Luiz Mazaropi. Hoje nós vamos receber talvez a mais engraçada de todas as cenas feitas pelo nosso querido Mazaropi. Ele vai ganhar um saco de dinheiro e você vai relembrar do seu nho-nho. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Nós vamos ver agora nos melhores momentos de Mazaropi. Mazaropi. Pirola! Pirola! Oi! Pirola! Que é isso, nho-nho? Nessei com tanta idade e carregando um saco tão pesado? Trouxe com satisfação! Mas nunca sei, não! Vamos entrar, nho-nho! Pirola! Eu acho que eu vou morrer. Que nada! Até que você tá forte e corado aí. Que nada! Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu. Agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vixe! Quanto dinheiro! Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, nho-nho? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, nho-nho? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então... Tá certo, nho-nho. É destino. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, nho-nho. A vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e... Né? Já não... Não dá mais pra casar. Já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu... Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas... Ele foi caçado, né? Pra falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também. Pois é. E como eu não tenho herdeiro... E gosto muito de você... É. Fica com esse dinheiro... E faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, nho-nho. Deus lhe pague. Deus lhe pague... Por você ter escolhido eu... Pra ficar com o herdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, nho-nho. Salamargo pra tosse? Você toma... E vê se você é capaz de socir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer... Você deixe escrito numa pedra assim, ó... Aqui jaz um homem... Que guardou. Guardou. E não sei, foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Eu sabia. Onde é, senhor nho? Já tá indo? Tava visitando o seu pai. Até logo. Até logo, senhor nho. Até logo. Venha ver, filho. O que que esse homem trouxe pra nós? Eu sei que nós não pode ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós tem que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá tá mais bem guardado. Eu sei. O seu Januário é um homem de confiança. Mas nós tem que pensar bem pra quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado, senhor nho, nho. Ele levou muitos anos pra encher o saco. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, senhor. Oi, Zé. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde que o pessoal vai de casa. Vai comer galinha, hein? Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comer galinha. Quer saber de uma coisa que o migalinha foi... Foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe... Coisou. Não foi, Zé? Foi. Foi. Tu não sabe nada, coial. Você tava nascendo, se lhe diz. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu nho, nho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhassem na loteria espiritiva.